A estrada que estava praticamente intrafegável agora mudou de feição. Os trabalhos de recuperação do trecho de 30 quilômetros entre o Fumo Verde e o povoado Buenos Aires, no primeiro distrito de Caxias, seguem a todo vapor. Mais de 20 quilômetros já foram concluídos. Para quem utiliza a estrada para trabalhar, como este crediarista, ou mesmo os moradores de diversos povoados beneficiados, como Esperança, Cascudo, Bom Jardim, Aroeira, Boa Hora, dentre outros, dizem que as comunidades vivem um novo momento. Moro em Caxias, quando eu vim aqui para o São Pedro, eu disse que, rapaz, fiquei surpreso. Gostando do trabalho mesmo, estava ficando bom mesmo. Uma cinha, dá para andar tranquilo, o veículo anda quebrando, está boa, muito boa. De primeiro, quando alguma pessoa adoecia, botava-se na ambulância, levar para lá, chegar lá, a pessoa estava quase no final já, que tanto buraco, não conseguia, tinha vezes que não conseguia quase nem passar. Nós estamos no povoado Sossego e aqui o trabalho está sendo possível graças a uma parceria entre a Prefeitura de Caxias e o governo do estado. Em outros povoados, o trabalho está sendo executado com as máquinas da própria Secretaria Municipal de Infraestrutura. Os trabalhos de revitalização das estradas vicinais do município estão sendo executados no primeiro, segundo e terceiro distrito de Caxias. Nós já recuperamos para mais de 200 quilômetros de estrada, mas uma cidade com mais de 700 povoados precisa da intervenção municipal, do apoio do governo municipal e da aplicação desses recursos para que este povo tenha condições de trafegar zona rural e cidade. E vamos estar conseguindo com certeza.